Boa seus loucos, e aí como é que vocês estão? Da hora legal? Mano, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal como sempre, né? E outra rapaziada, batemos 600 inscritos lá no canal da página, hein, mano? Mano, bagulho insatisfatório, mano, só agradeço a cada um de vocês, falta só mais 400, mano. Tô aqui, ó, pedi mil curtis e uma foto aí da meiota, sem traseira, falei que ia trazer o especial de Natal, entendeu? Vou tá trazendo sim, rapaziada, mas, mano, mano, se inscreve lá no canal da minha página lá, mano, pra dar uma atençãozinha, tô voltando a gravar um vídeo hoje, tinha parado, tá ligado? Porque eu tava nas correrias loucas, mas eu vou botar hoje, tem uns vídeos pesados pra página lá, e, mano, só vídeo pedrada pedrada lá vai ter, certo? E, mano, deixa eu falar pra vocês, a rifa da montadinha, cê está ligado, né? Faltava alguns números, mano, bagulho é muita correria pra fazer o bagulho manualmente, rapaziada, então eu decidi o quê? Encerrar a rifa, vou encerrar a rifa, entendeu? E vou cobrar quem falta pagar, quem não pagar, tchau, obrigado, libera o número de disponível pra você pegar, entendeu? Então, mano, vou deixar o número aqui, ó, do WhatsApp aqui, ó, na descrição e aqui também na tela. Mano, entra no WhatsApp depois desse vídeo, vai lá dar um salve, pega um número, porque eu vou sortear ela antes do Natal, alguém vai passar o Natalzão barulhão de mix 2020, montadinha chave, entendeu? É nóis, tamo junto, eu fui com com Deus. Mano, não pede essa oportunidade não, rapaziada. Além de você tá, como é que se fala, se você tá se arriscando em uma sorte, você vai tá me fortalecendo, mano, você tá me fortalecendo, entendeu? É nóis, tamo junto, cê já viu isso aqui que tá meio manchado minha mão, né? É por causa que, mano, trampei ontem, aí eu faço os risquinhos aqui das entregas, aí eu tomei banho, mas não saiu. Também não lavei muito, né, mano? Cheguei cansado, tomei aquele banho só pra dizer que tomei banho e capotei. É nóis, tamo junto, acompanha o vídeo, e mano, comenta se você tá gostando, o que que falta pro canal, os conteúdos da hora, entendeu? Tamo junto, rapaziada. E esse ano vai ter vários especiales de Natal, hein, mano? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, só vai acompanhando aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho, e não deixa nada pra paz, entendeu? E detalhe, no meu Instagram já tamo batendo 30 mil seguidores, hein, rapaziada? Satisfação de verdade, mano, tamo junto, é nóis. É, rapaziada, começando mais um vídeo em cima do outro aí, ó, com a moto de trampo do parceiro, que não sabe fazer nada na vida. A carburada. Ó o que ele fez aqui, ó, aí, XR carburada. Ó, a única XR carburada do mundo. Agora olha a burrada que ele, meu parceiro aqui, fez, sabe? Mexer em tudo, toda vez que mexe uma coisa, é uma cagada. Boa. Nossa, vai tirar isso aí? Não, ó que baguizinho, pera aí. Ó. Onde é que eu vou botar isso aqui, idiota? Não tem como não. Não, você vai ter que tirar aqui, velho. Eu vou furar o baguizinho, não, sério. Que furar? Só tirar aqui, ô burrão. Não, não encaixado. É. Hum, minha palominha, me duro, você tem essa aula de novo. Não, tá lendo, tô lendo, pediu, conseguiu? Eee, puxa, eee. Olha aí. Nossa, quebrou. Dá um pausa aqui pra não dar dinheiro, doutor. Bob, pop, bode. PJ, ele cantou, Igor. É. Olha lá, ó, a cadeira. Lá no chão. Nossa. Dá um salve, calma, pros seus parceiros aqui, ó, do YouTube. Agora você tá com vergonha, né, velho? Dá um salve lá, parceiro. Dá um salve. Vem. Não vai andar de mal daqui a pouco, se você dá um salve. Aí. Toca na minha mão aqui, então. Aparecer no vídeo. Fala aí, rapaziada, daqui a pouco, eu vou dar um pinhão de moto. Fala. Iiiiiiii. Correu, hein? Não vou andar de moto mais. Não, pior que sair fora, não quero. E não? De logo sair fora, não quero aqui, não quero. Jogar fora, Chocão. Desliga aí! Desliga o swing. É aí, eu vou dar direito ao lado, velho. Só, só daqui a pouco. PJ, 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 PJ. Pijota ela. Pijota ela. Pijota ela, João. Gente, cinquenta reais. Faz assim, ó. Primeiro. Liberdade de cantor. Colocou o suporte de mão aí, ó. O suporte de mão, o suporte de mão. O que fala, rapaz? Ah, pô. O bagulho tá tupelinho, velho. Ô, mas não é suporte de mão não. É produtor de mão, velho. É produtor de mão. Ó, o que vocês acham? Eu coloco isso aqui mais para cá, assim, ó. Para o Paulinho terminar de comer o resto. Calma. Eu deixo assim direto que tá. Vai ter que deixar mais para frente, aí. Tem que deixar o Paulinho ter que fazer assim. Não, não, não. Você não quer. Aí, quando o Paulinho pedir minha moto, eu vou deixar assim agora. Nunca mais eu dou a moto para ele assim. Mas dá que comer aqui do mesmo jeito, filho. Não, mas esse aqui tem outro na bro, aí. Só não pode deixar assim. Bateu mil... 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 Mil likes lá, filho. Vai ter que deixar lá de novo. Então vai o seguinte, pessoal. Procurem outra traseira para me comprar aí, barata. Fazer uma vaquinha, né? É uma vaquinha. Parece que tá pelado. Parece que tá pelado. Parece que tá pelado. É, PJL. Cantou, Liberdade. Ele cantou. Título do vídeo vai ser esse. Liberdade cantou, PJL. Só tem bode. Tá apanhando a minha gravação aí, velho. Só tem bode. Tá apanhando a minha gravação aí, velho. Só porra. Dá uma vapada lá. Tá apanhando. Aê, tio Bito, para de braça, não tá? Dá uma banha. Ele é alérgico à água, Fiote. Ele é alérgico. Isso aí tem medo, né? E aí, tio Bito, seu carro tem gasolina e pega a miocca? Não. Oxi, tá pôr de a start? Nem gasolina e nem pneu. A start, tá pôr de a start? Não, não. O carro do tio Bito não tem nem gasolina e nem pneu. Não, não. Falou que só vai vir com a minha cara de arvacar. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente. Coloca o capacete de novo, Steph. Olha lá. Olha a minha cara só. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Ela vai denunciar você, hein? Que direito vem, vai. Só uma pessoa denunciando não dá nada, não. Ó, gente, tá aí. Se tiver que ver isso, eu tenho aqui, não. Dá aí, dá aí. Tá bom. E você tá com o verão na linha? Tem que te levar. Bichão, tem a perna dela pra pôr? É o quê? Mano, que caramba. Olha o que ele fez, mano. DJL Cantu. Aí, ó. Bichão, não para. Não para. Não para. Toma. Não tem, cara. Só o carro de subida. Rora. Você parou a roda. Oou! Calma aí. Balances screen. Balances de novo, balances de novo, balancier de novo... Balances de novo! Balances de novo, no papo. O balanço que eu trazei para o Rafael. Nossa, logo os chassis. Ô, seu mal de trampo quebrou os chassis. Nossa, Rafael. Quebrou bem aqui embaixo. Ei, vai para lá. A moto tipo de que está aqui não, Rafael. Nunca viu água. A moto tipo de que está aqui não, Rafael. Nunca viu água. O cachorro. O cachorro. O cachorro. O cachorro. O cachorro. O cachorro. Outro menor da bike. Não, vou falar com todo mundo, velho. Põe lá, MCBH lá. Tô de XT. Você é MC, velho? Então vamos mandar um aí já, aproveita. Vai. Tô de XT na minha quebrada. Te duca, te contra estrada. E as gata ficou pousada. Os bicos sujos nem entende nada. Fala que a nave é roubada. Mas a nave tá que tá. Hoje os menor tá te duca. Te chamando de cavas. Aqui na garupa tem um rave então. Pode chamar sua amiga. Bate aqui na bola. Bate. Não dá sinal. Pedro. Chamar eu. Tem futuro menor. Pedro. Joga a mulher. Não, trinca. Trinca. É moto de trampo. Você quer dar uma tirada? Não, não. Eu quero. Você quer? Joga a bola. Você joga a bola. Você joga a bola. Você joga a bola. Oi. É nóis.